Chegamos! Olá, pessoal! Boa tarde! A gente vai esperar alguns minutinhos só, o pessoal poder entrar aqui, mas quem já está aqui, sejam muito bem-vindos. A Gabi vai pondo aqui. A Gabriela que está fazendo a gravação, né? É. Obrigada. Hoje a gente vai falar sobre a palhaçaria e como ela pode contribuir com os profissionais do século XXI. E vamos poder trocar a experiência e explorar bastante a história de vida, prática, profissional e acadêmica da Maria Sílvia. Ela vai contar, ela mesma vai se apresentar e falar um pouco dela, mas é uma pessoa com um currículo vasto e uma prática bastante vasta na arte da palhaçaria, no ofício do palhaço, e também gestão. Nós estudamos juntos, inclusive. Então eu acredito que pelas experiências dela a gente pode ampliar o nosso olhar, ampliar o repertório de cada um de nós em ver a riqueza que é a todo o ofício, né? Todas as técnicas que estão vinculadas à palhaçaria e que muitas vezes a gente associa a algo banal, corriqueiro ou com pouco valor. Muitas vezes... Eu estava até conversando com ela um dia desses antes da gente fazer... Antes de hoje, né? E eu estava falando para ela que uma vez eu participei de uma apresentação com um palhaço e ele falou que ficava sempre muito chateado quando a gente usa falar de... Ah, isso é palhaçada, isso é um palhaço, de uma forma depreciativa, né? E faz todo sentido. Na hora que ele vai explicar e ela vai mostrar aqui também, é um ofício com muita técnica e com muita coisa a nos ensinar. Então, a ideia dessa live desse mês é que a gente possa contribuir com essas discussões com uma ampliação de um repertório que provavelmente não é de acesso fácil para várias pessoas que fazem parte da comunidade da FPKF e de outras comunidades que também foram convidadas e estão aqui presenciando essa oportunidade de conversar. Então, antes de mais tempo ainda, Maria Sílvia, por favor, fique à vontade. O palco é seu. Seja muito bem-vindo. Gente, muito obrigada, Felipe. Muito obrigada pelo convite. Um convite, assim, meio inesperado para mim. A gente estudou junto na FEA. E mesmo já na FEA, a gente fez administração. E já na FEA, eu fazia teatro, né? Eu fazia um curso profissionalizante na Fundação das Artes. E eu fazia parte também do Coral da FEA. Eu acho que queria falar um pouco assim também dessas atividades de extensão, essas outras atividades culturais que as faculdades têm, que são super importantes para a gente desenvolver competências, né? Não só dentro da sala de aula, mas nessas outras atividades. E aí, na FEA, eu comecei a fazer direção cênica. E aí, hoje, estou fazendo direção cênica do Coral da USP. Então, as coisas, assim, na carreira, elas, às vezes, são muito doidas, né? A gente faz alguns planos e os planos vão se modificando. Na verdade, vamos se abrindo as outras portas que a gente achava que iam se abrir, abresse outras. Bom, e aí, depois de tudo isso, eu formei minha companhia, que é a Companhia Asfalto de Poesia, e a gente começou a estudar, pesquisar a linguagem da palhaçaria. Isso já faz 17, 18 anos. E a gente trabalha em diversas frentes, né? A gente trabalha também dentro de empresas, fazendo treinamentos, fazendo comunicação institucional. Também trabalha bastante com isso. Trabalhamos no teatro, nas ruas, nas praças e outros lugares aí. No hospital também, né? Trabalhamos... Eu trabalho com o hospital. Na verdade, não é na Companhia Asfalto de Poesia, mas eu trabalho no Operação de Riso. E aí temos todas essas frentes que essa figura, né? Do palhaço, da palhaça, ela... É tão versátil que ela está nas ruas, está nos hospitais e está em diversos lugares. Então, eu queria primeiro... Quando o Felipe me chamou, né? Para falar das competências dos profissionais do século XXI e da palhaçaria, eu falei, bom, então vamos primeiro fazer uma introdução do que seria essa arte que é vasta, né? Às vezes a gente tem algumas referências, mas ela é bem vasta. Então, eu vou trazer umas referências aqui e fiz o velho slides. Eu chamo slides. Não sei se os jovens... Como é que é agora? Vamos lá. Vou fazer uma apresentaçãozinha para dar um panorama do que é esse nosso objeto, né? de pesquisa. Bom, aqui fiz uma capinha. Eu e a Claudete Maria, que é a palhaça que eu faço, né? Que é a minha personagem. A gente fala que dentro da palhaçaria a gente tem um personagem que tem as nossas características, mas que são exacerbadas ou que vão para um estado de brincadeira, um estado diferente, né? Um estado psicofísico, vamos dizer assim. Então, ela vai para vários lugares, né? São vários personagens, né? É esse personagem que tem múltiplas facetas. Aí aqui coloquei o meu currículo para me apresentar um pouco. Eu fiz faculdade de administração, fiz marketing, né? Então, eu fiz quatro P's para mim. Professora, produtora, palhaça e pesquisadora, né? Professora porque dou aula de teatro, também sou diretora. Produtora porque faço produção cultural e dentro da gestão da minha companhia e de outros projetos culturais, trabalho como produtora, palhaça, atriz e pesquisadora que eu faço doutorado. Então, eu me formei na FED, depois eu fiz doutorado e mestrado na Unesp. Quer dizer, estou fazendo doutorado e fiz mestrado na Unesp, na área de comicidade. E fui formando a fundação, como eu falei, da minha companhia, integrante da Operação de Riso, fui coordenadora da Programação do Circo, do Centro de Memória do Circo, que é o Museu do Circo, né? Também diretora de alguns espetáculos. Eu costumo dizer que eu duvido a palhaça Clandete Maria e vice-versa, porque é uma personagem que também dá vida, né? Dá alegria, dá essa função de viver. É uma coisa que a gente fala muito, né? Dessa figura. Algumas fotinhos, só para vocês saberem um pouco mais sobre a companhia. Aqui no Encontro de Mulheres Palhaças, na Operação de Riso. E aí eu trouxe alguns exemplos, né? De Charlie Chaplin e a Patati Patatá. Foi isso que eu pensei quando eu estava vendo. Mas aí vamos ficar com essas figuras muito interessantes, né? Que é o Chaplin, que criou essa personagem, né? O Carlitos, né? Que vai para vários filmes e que é essa persona que ele criou e que a gente considera como palhaço. Temos a Nifrateline, que ela é francesa. Eu gosto bastante da escola francesa, assim, né? De teatro e artes. E ela foi a primeira mulher que fez uma figura de palhaço, palhaça. Aí ela tem essas discussões de gênero também na palhaçaria, como em tudo, né? Na sociedade. Depois a gente tem o Foti Chocolates, que é uma dupla muito famosa do século XIX e começo do XX, na França também. E tem o filme que chama Chocolate, em português. Talvez as pessoas possam já ter visto. Eu trouxe outros exemplos brasileiros, Domingos Montanier, que é ator da companhia, que foi ator, né? Da companhia Lamine, mas também foi ator da Globo. Talvez vocês devem conhecer, que já faleceu. O Lili Curso, que é uma palhaça e que é minha diretora e que nos deixou esse ano. Fazer uma homenagem para ela. A Rafaela Azevedo, que está fazendo King Kong Frank, que está fazendo bastante sucesso. E ela usa a palhaçaria para construir esse espetáculo dela, espetáculo de comicidade. E o Márcio Ballas, que já vem conhecendo o Improviso. Ele também tem essa formação. Aqui alguns palhaços brasileiros, porque dentro da nossa história, na cultura brasileira, essa figura do palhaço é muito importante. O circo foi um local que recebeu os palhaços, mas os palhaços também se apresentavam em cassinos, se apresentavam em cabarés, se apresentavam na rua, se apresentavam em vários lugares. E aí a gente tem o Francisco Vazquez, que foi um ator muito, muito conhecido no século XIX, no Rio de Janeiro principalmente. Dudu das Neves, que também era tocador de violão, então ele era músico. E aí isso é muito interessante, porque foi um dos primeiros discos, LP, que ele gravou no Brasil. Então, uma das características também da palhaçaria é você tanto atuar como ter conhecimento de música, conhecimento de acrobacias, conhecimento de malabarismo e vários outros conhecimentos que podem ser combinados para a cena. E o Benjamim de Oliveira, que foi homenageado no Salgueiro, se não me engano, em 2020. Também foi um grande ator, ator e palhaço brasileiro. Aqui eu trouxe Maria Elisa Alves, que é palhaço chamego. Ah, que data está errada, viu, gente? Mas depois eu conserto para vocês. Ela é mais ou menos do começo do século XX. Ela é brasileira, e ela fazia o palhaço chamego, então ela fazia essa figura masculina. Temos os Doutores da Alegria, que é uma super referência, principalmente para quem trabalha no hospital, né? E aí trouxe também outras coisinhas para falar, que são referências de livros, né? No livro O Elogio da Bobagem, Alice Viveiros de Castro, ela vai trazer o que eu estou chamando de caráter arquetípico. O que basicamente ela vai falar é que em várias culturas nós temos uma figura que é responsável, vamos dizer assim, né? Que guarda a alegria, o humor. Então, desde os bobos da corte, tem as figuras dos bufões, e tem diversas outras culturas e tempos onde existiam essas figuras, esses personagens, né? Essa função social. No livro Corpo Poético, o Lecoque vai falar da menor máscara do mundo, que é o nariz vermelho. Nem sempre a gente precisa estar usando o nariz vermelho para fazer palhaço, né? Como o caso do Chapman, por exemplo, e outros. Mas a gente toma isso como uma... Uma máscara importante, né? Um objeto que tem uma simbologia maior do que apenas aquilo, né? Ele representa algo maior e que vai revelar ao mesmo tempo que esconde. Porque ele quer dizer que, ao colocar o nariz, a gente vai demonstrar algo que estaria escondido nessas máscaras sociais que a gente coloca. Enfim, na vida, a gente coloca máscaras sociais, dependendo do lugar onde a gente está. E a palhaçaria, o nariz vermelho, traria esse desnudamento. Então, a gente vai mostrar o nosso erro, o nosso fracasso, aquilo que sempre foi meio inadequado, do que a gente tem de características. E a gente vai conseguir mostrar e tornar isso poesia, tornar isso cena. Indo por esse caminho, o Mario Bolognese, que é meu orientador, que fez um trabalho sobre os palhaços, ele viajou grande parte do Brasil indo nos circos pequenos e vendo bastante apresentações. Foi um trabalho de campo bem grande. e aí ele fala do caráter universal e individual. Porque a gente olha para um palhaço e fala assim, ah, esse pai é um palhaço. Só que cada palhaço tem o seu jeito individual de ser. Sei lá, a gente pode falar que os trapalhões são palhaços, o Chaves, Chapolin, eles bebem muito nessa raiz, de uma cultura popular baseada na palhaçaria. Mas cada um tem o seu jeito, cada um tem as suas especificidades, que tem a ver com aquilo que a gente falou da outra referência, de ser você mesmo, de mostrar aquilo que é peculiar, é quase só você tem. Aí tem esse documentário da Letícia Zabatela, que é o Rotshuá, que ele fala da função social dessa figura Rotshuá, que é na aldeia dos Craô, eles têm essa figura, assim como tem outras funções sociais, pajé, tem o Rotshuá, que é como se fosse um palhaço. E a gente olhando, nós brancos olhando, falamos que é um palhaço, mas ele é o Rotshuá. E existem festas onde eles se apresentam, onde eles, na verdade, eles não se apresentam igual como a gente pensa, que é uma apresentação, mas onde eles interagem com as pessoas, e eles têm essa função social de trazer o riso, de trazer a alegria para a aldeia. É muito interessante. Aí, claro, coisas que o Pat Adams, que eu acho uma referência muito legal desse filme, que mostra uma história verídica, né? De um médico que começa a fazer palhaçaria no hospital, porque ele vê aquele ambiente super duro, super hostil, né? E é usando essas máscaras, essa máscara, que ele começa a ressignificar aquele espaço. Acho que ressignificar é um nome que a gente usa muito no teatro. quando você entra num ambiente, ele dá para ver a dureza, né? Da relação entre as pessoas, da arquitetura, do que é falado, do que é permitido ser falado, do que não é permitido ser falado, e, de repente, ele entra com uma figura que vai colocar tudo em questionamento, né? Verdades que se tem, por que precisa ter essa postura, por que não pode ter uma cultura alegre, vamos dizer, dentro do hospital, por que nós estamos tratando de pessoas. Acho que isso também já super evoluiu, esse pensamento da saúde como um bem-estar amplo, né? E aí tem a escuta, que eu acho também algo muito importante, principalmente, né? Para quem faz hospital, que é você entrar num ambiente e se tornar permeável para compreender aquele ambiente, para não só... A gente quer agir, 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 agir. Primeiro, acho que a gente tem que compreender o ambiente para depois entender como a gente pode agir, né? Então, o Christian Dunker é psicanalista e o Claudio Tebas é palhaço. Então, eles escreveram, falando dessas funções, que o palhaço e o psicanalista têm a função de escutar, né? O psicanalista, na terapia, ele tem que saber escutar, ele não pode colocar goela abaixo as verdades dele, né? E o palhaço também, ao entrar num ambiente, ele é meio intruso, vamos dizer, no hospital, entender quais são os limites que ele não pode ultrapassar e quais são os limites que a gente pode alargar. Então, é uma sintonia muito fina, né? É uma sensibilidade muito fina que a gente precisa ter. E mesmo se apresentando numa plateia, a gente não só se apresenta, a gente também assiste a plateia, a gente percebe os... Vamos chamar de feedbacks, né? Mas a gente percebe os risos, a gente percebe os olhares, a gente percebe o que está rolando, o que não está rolando. Quando a gente vai, às vezes, numa empresa, a gente só de entrar, a gente consegue perceber isso. Essa empresa é bem autoritária, né? Você consegue perceber o ambiente, né? É como a gente, às vezes, como palhaço, consegue fazer uma brincadeira dentro do respeito do que é o ambiente, mas, ao mesmo tempo, colocando em questão algumas coisas a partir da nossa figura, né? Da figura do palhaço. Deixa eu ver o que mais. Obrigada. Acho que está bom para a gente ter esse panorama. E agora a gente pode conversar. Muito bom. Pessoal, se alguém tiver alguma questão, pergunta que queira já trazer, pode mandar no chat aqui ou pode abrir aí a câmera e ou o microfone, ou só o microfone, e falar também, fiquem à vontade. Enquanto o pessoal, eventualmente, vai criando coragem aí para ir perguntando, uma das coisas que você trouxe, eu fui anotando aqui algumas reflexões a partir do que você trazia, né? Dos livros aí, das referências. e aí você traz o lecoque, né? Você coloca ali de mostrar quem somos, né? Por trás do nariz e mostrar os erros. Aí depois você falou do Universal Individual, do Bolognese, né? do livro, que vai trazer a perspectiva, apesar de você categorizar todo mundo como palhaço, você, cada palhaço, é um palhaço diferente, né? E tem a sua personalidade também, não é um... um monte de saco, um monte de pozinho na mesma farinha, né? Um carimbo, né? É uma... Você não rotula, né? Fazer tudo padrão pasteurizado, né? E aí depois você passou pelo Hot to War, né? E falou do... da ressignificação no espaço do hospital, falando do Pet Adams, né? Da questão da palhaçaria na saúde. E finaliza falando de compreender o ambiente. Uma das coisas que eu imagino, e aí... Explora. Explore isso, por favor. É o conjunto de... A gente fala muito de mundo VUCA, e agora, depois da pandemia, eu já tinha esse nome antes, mas aí, vê, a pandemia o povo usa para mercadologicamente valorizar mais o termo, e agora chama o mundo de BUNNY. Então, o mundo é mais VUCA, agora é o mundo BUNNY. Então, antes era volátil, incerto, complexo e ambíguo. Agora é frágil, ansioso, imprevisível. Então, são características mais... Pessoais mesmo. O VUCA, ele é meio um contexto geralzão de volatilidade, incerteza, complexidade, etc. O outro são traços mais humanos mesmo, mais individuais. E é por isso que acabam associando muito a pandemia, né? Como um marco para dizer, agora o mundo é assim. E... E viver nesse contexto, seja empresarial, seja político, seja familiar, né? O mundo BUNNY é BUNNY para todo mundo, não é só na empresa, ou só numa ONG, ou só na faculdade, é em todos os lugares. Ela demanda de nós um conjunto de habilidades, que também nos fazem ser mais humanos. Isso que muitas vezes, talvez na agenda corporativa atual, com inteligência artificial, e esse mundaréu de aparatos e artefatos tecnológicos, a gente esquece que o futuro é mais humano do que o mundo de tecnologia, né? Não é um monte de gente programando coisa e o mundo todo automatizado. O que que o palhaço, né? O que que os seus... os seus quase duas décadas de palhaça, esse ofício, ele pode nos ensinar e nos trazer de habilidades. Porque cada um dos pontos que você trouxe, eu fiquei curioso pensando assim, e eu vou trazer, aí você explora do jeito que quiser, senão não pode falar. Você sabe disso, né? Então, a gente pega e fala assim, eu quero compreender, eu preciso primeiro compreender o ambiente. Como é que você aprendeu a fazer isso? Então, você, Maria Silvia e Clownet, como que é que você aprendeu? Que habilidades ou que práticas você desenvolveu pra isso? O erro. O erro que é uma fonte, assim, é uma fonte inquestionável, inclusive, pelo próprio Peter Drucker, que a gente questiona menos quando dá o nome, é para inovação nas organizações. Ou é a principal fonte de inovação. Só que a maior parte das pessoas escondem o erro. Elas têm vergonha do erro. Elas têm medo do julgamento que pode vir a partir do erro. Como é que você, no seu ofício de palhaça, conseguiu lidar e trabalhar com isso? Com o julgamento do outro? Com o sentir-se de alguma forma inibida pelo ambiente hostil? Eu gostaria que você pudesse compartilhar como você foi desenvolvendo essas habilidades que são super ricas, super importantes para qualquer pessoa, em qualquer lugar no mundo. E especialmente pensando hoje os ambientes organizacionais desse mundo bane aí, isso me parece cada vez mais necessário até para a própria saúde mental das pessoas. e aí eu queria te ouvir, ver se faz sentido, não faz, se não faz, também não tem problema. Você me falando, hoje eu estava dando aula de manhã na Unesp, graduação de teatro, e aí a gente estava fazendo palhaço, palhaçaria. E aí o menino foi fazer a cena, entrou e foi fazer uma cena que ele fazia uma coisa lá. E aí eu falei, não funcionou, mas tenta outra coisa. E aí ele tentou outra coisa e a gente ver ele tentando foi divertido, foi interessante para a gente ver ele tentando e fez uma outra coisa e aí ela funcionou. E aí depois no final ele falou, nossa, quando não funcionou eu caí num abismo assim de, nossa, não funcionou, o que eu tinha pensado lá atrás e quando eu chegasse aqui e saísse da coxia, aparecesse e fizesse, então eu caí meio no abismo assim e depois a equipe a gente foi acertando e aí eu consegui. E aí a gente falou muito de abraçar o erro nesse sentido, né, de não acabou o mundo, né, aconteceu esse erro, não acabou o mundo e vamos, vamos dar continuidade e tentar novamente, né, claro, isso é uma metáfora, né, para várias coisas dentro de uma organização tem erros graves, mas eu acho que essa questão de aprender com o erro é muito difícil, a gente tem que estar sempre acertando, bonito no Instagram e todas as coisas, mas de conseguir respirar no erro, né, tudo bem, eu vou continuar, né, eu acho que é algo que a palhaçaria ensina, né, você entrar num quarto de uma criança, né, quarto da internação e aí fazer uma brincadeira e a criança começar a chorar, né, e aí você pensa, para que que eu existo? Eu entrei aqui e ela está chorando. E como distanciar da criança e esperar ela me reconhecer novamente e ver que está tudo bem e voltar e entender do que ela estava brincando para eu poder brincar com ela do que ela estava brincando, porque que eu já venho com uma brincadeira taxativa, assim, não é taxativa, mas eu sei que é uma brincadeira legal, então eu já chego com a brincadeira. Aí ela assustou, mas aí eu vejo do que ela está brincando, ela tem uma boneca? Ah, sua boneca, e aí dessa boneca, do que tem? E aí a gente vai brincar. Então essa sensibilidade, estou falando bem do ofício mesmo, mas essa sensibilidade de deixar também as coisas acontecerem e não, tem a cidade, né, que você estava falando, e não querer impor que as coisas aconteçam. E às vezes o erro, às vezes não dá certo, não deu muito certo, às vezes é um presente para você poder tentar uma outra forma e buscar no que está acontecendo real do que no que você idealiza que deveria estar acontecendo. A gente fala muito disso, né? Então eu tenho um parceiro que vai comigo fazer a apresentação, tal. Tipo assim, o seu parceiro é o melhor parceiro do mundo, porque é ele que está com você agora. Não adianta você fazer uma coisa e falar, ah, não, mas é que eu gostava estou aqui com ele, mas eu gostava do outro porque o outro fazia, sei lá, tocava bandeiro e aí ficava mais legal essa música com bandeiro. Mas isso são as suas projeções do que é legal, né? Porque o que é legal é o que está acontecendo naquele momento porque aquelas pessoas não sabem que tem outro parceiro e que tinha outra cena. Mesma coisa de errar a cena, né? Você fala, nossa, errei a cena. Mas ninguém sabe o que realmente era para acontecer. Você tinha idealizado, então é se abrir para improvisar. Claro que improvisar não é simplesmente chutar uma coisa. É a partir das experiências, do repertório, que você improvisa. Mas você precisa estar aberto para o que está acontecendo. Você não pode impor uma grande ideia, eu não faço tanto improviso, mas meus amigos do improviso falam assim, a grande ideia às vezes não funciona, porque a grande ideia é uma idealização do que só na sua cabeça funciona e talvez só você ria. Se você jogar, a gente fala jogar porque é colocar em cena uma parte, deixar que a outra pessoa complemente a improvisação e a improvisação vai se construindo a partir disso, funciona muito mais. Então, eu acho que é um pouco disso, de segurar a ansiedade nesse sentido e conseguir ter uma leitura. E aprender a fazer, no caso, é muito fazendo. Claro, fiz vários cursos, vários mestres, acho que tem... Muitas, a gente fala muito dessa figura dos mestres, mas os mestres não são... não é um mestre Yoda só, os mestres são as pessoas que estão perto da gente e que a gente consegue reconhecer ser como referências, né? Que tem mais bagagem, que tem mais experiência. Essas pessoas que nos ajudam também a entender. Mas o erro também pode ser um mestre, né? Assim, e esse refletir sobre os acontecimentos. Tem uma coisa também que a gente fala assim, foi uma boa cena ou foi uma boa apresentação. se você lembra do que aconteceu, que é essa questão de estar presente no momento. Porque às vezes a gente vai passando na vida, né? E passa, e passa, e passa. Agora, se você lembra, se você consegue ter essa atenção plena, também é uma coisa muito que já está em voga, assim, mas que eu sou super adepta, ter essa atenção plena no presente. Isso é uma coisa que a máscara e que estar em cena proporciona bastante. não sei se eu respondi tão bem, mas vai falando. Você começou, né, contando que você estava, você contando a experiência aí numa aula, né? Aí uma dúvida que eu fiquei te escutando para melhorar essa relação, aí uma premissa, né? Eu imagino que é importante criar um ambiente de segurança para as pessoas acolherem o erro e poderem aprender com ele, sem medo da retaliação e tudo mais. como é que você faz aí dois papéis diferentes que isso, em termos de analogia, pode servir para quem estiver escutando, ouvindo isso em qualquer momento que fica gravado, né? Depois a gente não vai, a gente não tem mais controle de quem vai escutar, né? O que a gente vai falando. Como que você cria um ambiente seguro enquanto você é autoridade, enquanto professora, que aí uma pessoa que é responsável por uma unidade, é gerente de uma equipe, ele é autoridade naquele grupo, como é que você cria, o que você faz para criar esse ambiente de segurança para as pessoas se sentirem à vontade de testarem, experimentarem e aprenderem com isso? Então, esse é o primeiro. E segundo, num outro papel, quando você vai enquanto clandete num lugar que você percebe que é muito hostil e aí, então, não é um ambiente que você se sente segura, como é que você encontra segurança para desempenhar o ofício? Entendeu? Pergunta? Entendi. sobre o papel e a gente pensa sobre o papel dentro das aulas, eu acho que tem uma pedagogia de não te permitir que o jogo aconteça e de dar as regras do jogo e de fazer com que a gente jogando as regras, então, a gente começou com um jogo, um jogo de competição até, que a gente começou hoje, dar as regras e a partir do que acontece trazer os princípios e a gente discutir ah, isso funcionou, isso foi bom ou isso não foi bom, a gente está muito discutir com as pessoas, trazer para que todo mundo possa emitir sua opinião, vamos dizer assim, claro que eu sou a mediadora dessa conversa, mas que todo mundo, que a gente consiga entender o que cada um está pensando sobre aquilo, e eu como professora, aí estou falando da sala de aula, a gente não faz julgamentos, né, até quando um está julgando o outro, não, eu ainda sou professora, eu brinco muito com eles, eu ainda sou professora, eu que falo, se está certo, se está errado e tal, mas dentro desse, dentro desse jogo, agora eu não sei como vai transferir isso para o outro, o jogo é o seguinte, o jogo é que tem uma autoridade na sala que sou eu, que tem uma autoridade que está, que é a juíza, que vê quem consegue e quem não consegue, mas, não existe uma punição, é, ai, como posso explicar isso, que possa tornar as pessoas, ai, eu não sei, que seja vexatório, né, que seja algo, e que a gente vai entendendo, ah, que não, principalmente isso, que não pessoalize, então assim, ah, eu fiz umas coisas em cena que não funcionou, tá, não funcionou porque você é um mau ator ou porque você não sabe fazer, ou não funcionou porque realmente essa cena, esse texto, não combina com esse gesto, porque esse gesto parece que você está feliz, deu a impressão que você está feliz, e na verdade, esse texto é um texto que leva a gente mais para uma coisa dramática, então, é despessoalizar, isso é super importante, para que as pessoas se sintam, não é sobre o indivíduo, é sobre o que a gente está conversando, né, é sobre essas ideias, é sobre essa arte, é sobre essas regras, esse jogo, o que que deu certo, o que que não deu certo, acho que é mais, acho que a resposta está um pouco nisso, tentando deixar abrangente, para não ter que explicar exatamente o que é uma aula de teatro, né, porque o teatro é assim, a gente senta em roda, aí a gente conversa sobre os pontos, as pessoas levantam a mão, cada uma, né, fala um pouco, então vamos fazer um exercício que é essa cena, então a primeira pessoa apresenta a cena, eu posso fazer durante a apresentação dela comentários durante a cena para ela refazer, então tem essa coisa no quente, né, faz de novo essa fala, fala de novo, mas olhando para ele, fala de novo, mas uma, enfim. E nessa dinâmica é só você que pode fazer esses comentários ou qualquer um do grupo pode? Qualquer um do grupo pode após a cena. Tá. Durante a cena só você? Durante a cena eu, porque, é, meu olho, assim, tem uma coisa de ter uma unidade, né, de autoridade, eu acho isso um pouco importante, porque senão a pessoa vai ficar um pouco perdida, mas ao mesmo tempo a pessoa está vendo os sorrisos, está vendo as, as caras das pessoas que estão assistindo ela, então um feedback algum ela está tendo, né, que seja mais gestual, né, que seja mais corporal. Mas ao longo da cena, por ter um olhar mais treinado e tal, eu vou dando algumas, alguns, algumas, uns elementos, né, vou trazendo elementos para ela, algumas instruções, para ela se encaixar melhor do que aquilo que a gente está pensando. E após isso, aí a gente comenta sobre o que aconteceu, o que que a gente viu, eu sempre falo isso, o que a gente viu? Eu não pergunto assim, foi bom, foi ruim? Não, o que a gente viu? Ah, a gente viu aquele momento, pareceu que ele estava triste, vamos dizer assim. Aquele momento foi muito interessante quando ele olhou para a gente que a gente riu, a gente não riu antes. Então a gente fala sobre triangulação, por exemplo, né, que essa coisa do palhaço faz uma coisa e olha para a plateia, e aí a plateia ri, né, que tem algumas coisas de cinema, mas que é muito do teatro, você poder triangular com as pessoas, poder trocar com a plateia. Enfim, nossa, que pergunta difícil, professor, mas eu acho que, eu acho que é dentro disso, agora a ponte, né, para fazer dentro do, como seria o ambiente organizacional, você tem que saber. Aí são as analogias para cada um ir construindo seus caminhos. E no outro caso, quando você vai, porque eu fiz essa pergunta até para facilitar as analogias de quem for praticar isso. Enquanto você é autoridade, então você é o gerente da unidade, você é um gerente de equipe, você é a professora na sala, a unicidade dessa autoridade, você pode dar o tom de um ambiente mais ou menos hostil, mais ou menos predisposto a aprender. E aí você traz, por exemplo, eu pergunto para o grupo, o que é que a gente viu? Você já não faz estímulos de juízo de valor, você faz estímulos de observação, estímulos de aprendizagem possíveis, né, com aquilo. Então esse é um ponto que fica, penso eu, de dica interessante para eu, por exemplo, na unidade, na equipe que eu posso eventualmente estar responsável, montar uma dinâmica de fala e de interação que seja de observação, de aprendizagem, de apreciação do que está sendo observado, visto, atingido ou não atingido, para que as pessoas fiquem à vontade de dizer. Aí o outro ponto é, agora, a Maria Silvia é palhaça num lugar em que ela não é autoridade, mas a Maria Silvia é professora, a Maria Silvia é palhaça que é num lugar. E aí esse lugar, onde você encontra, como você desenvolveu a habilidade, seja no símbolo, na hora que eu ponho o nariz da Claudete, pronto, eu estou protegida com esse escudo que está aqui, ou não. como é que você encontra segurança para poder, em muitos momentos, e aí, você vai ter muito mais condição de dizer se isso é real ou não do que eu, você pode ir num ambiente hostil e você tem que nadar contra a maré. Isso muita gente tem que fazer quando tiver que defender alguma mudança, tiver que propor ou se posicionar, é completamente diferente do que a manada ali está fazendo. o palhaço num lugar hostil, ele também vai se deparar com isso, por quê? Você está num ambiente super péssimo, carregado, você não consegue, ninguém, as pessoas estão à beira da morte ali, ninguém está afim de sorrir, tem um tirano do lado lá, ameaçando todo mundo, aí você vai lá, tentar fazer o humor levantar, como é que faz? Então, como que é esse outro ponto? Então, não sou eu mais a autoridade, eu estou sob alguma autoridade que pode muitas vezes não ser tão benéfica, porque eu estou querendo fazer. É, hostil pode ter várias significações, assim, mas eu acho que estou entendendo do que eu vou estar falando. Tem alguns lugares, eu lembro do livro dos Doutores da Alegria deles falando, que eles foram fazer, que a gente já tem uma certa aceitação hoje em dia, mas que o médico falou, hospital não é lugar de palhaço, vocês estão fazendo bagunça, vocês estão fazendo barulho, alguma coisa, assim. E aí, eles falaram, e também não é lugar de criança, né, deram essa resposta, e isso ficou bastante na minha cabeça, assim, é, porque eu acho que tem, tem uma questão, assim, do propósito mesmo, né, da gente entender por que que a gente está naquele lugar, então, de que tem algumas coisas que a gente tem que driblar, e aí eu acho que, quando a gente tem, não tem a autoridade, não tem o poder, e aí os artistas de rua são muito bons, porque eles estão contra alguns poderes, né, a gente tem uma certa astúcia, né, uma certa uma certa irreverência que é não não reverenciar, né, e aí o humor faz um pouco disso, então, é como inventar outros 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 caminhos para poder não só bater de frente, porque bater de frente a gente perde, né, então, tem um exemplo que eu acho muito interessante, que no século 18, os artistas de rua não podiam falar na rua, apresentando, né, tinha essa lei na França, porque só os artistas do rei, né, podiam, com a comédia francese, que podia ter o dom da fala, o dom não, o direito à fala, então, o que eles começaram a inventar? a mímica, os cartazes, as formas de se comunicar sem a fala, ia lá a polícia, a guarda, vê o que eles se apresentavam, eles só, a gente não tá falando, a gente tá só, né, então, de encontrar por um meio da criatividade uma forma de se comunicar, é uma astúcia, eu não sei qual é cada situação, mas eu acredito que isso é uma é uma forma de lidar com o poder estabelecido, assim, né, o amor tem um pouco disso, e de encontrar novos caminhos, né, novas formas de se fazer, quase que a mesma coisa, os mesmos objetivos, mas encontrar outras formas pra não bater de frente, pra não ser violento, né, eu acho que isso é importante, mas poder se comunicar e chegar a um objetivo, então, os espaços que são hostis, vamos pensar em espaços hostis, né, acho que tem uma coisa da rua, a rua é um pouco hostil, né, então, tem coisas que podem parecer hostis, mas eu não acho tanto, mas, por exemplo, né, vem uma pessoa bêbado, doido lá e começa no meio da apresentação a a perturbar, vamos dizer assim, como, como eu vou, a segurança, vem aqui e tira ele, é assim, a nossa apresentação vai ser legal se eu, vai ser uma coisa confortável pra todo mundo se no meio da apresentação fizer isso? eu acho que isso seria o que a gente chama de bater de frente, mas se eu colocar essa pessoa no jogo, na piada, não satirizá-lo, só satirizá-lo, mas como colocar ele, eu vi isso em muitas apresentações de palhaços na rua, assim, e eu, e é de uma delicadeza, e ao mesmo tempo de uma audácia, de uma percepção, de colocar a pessoa dentro da apresentação, ela também pode ser, ela tá ali disputando a sua atenção, mas você pode, de alguma forma, colocar ela, ou pedir pra ela, é, ser autoritário, porque ela não vai funcionar, vai sentar você, ou chama a segurança, mas como eu posso, de alguma forma, abarcá-lo, dar um nome, dar um apelido, meu amigo, nossa, mas essa hora, já, não sobrou nada pra gente, não sei, você pode fazer alguma brincadeira com a pessoa pra tornar aquilo mais leve, e, porque o que a gente quer é uma boa apresentação, é que o público se sinta bem, então, acho que isso é um exemplo, vamos dizer assim, do que seria o inesperado, o hostil, existem outras hostilidades, né, assim, quando eu tava começando, assim, já, eu já tive, eu tive uma pessoa no Arroquino, roubou uma coisa minha, uma criança que veio e roubou uma coisa minha, e eu não soube muito bem como lidar, mas, hoje, eu sei que a gente tenta fazer, é, tenta, porque, gente, as crianças, elas são lindas, elas são inocentes, mas tem crianças que elas estão querendo destruir, vamos dizer assim, o que tá acontecendo, né, isso também acontece, crianças e adultos, então, como eu posso, é, dentro do jogo, dentro da brincadeira, incluí-la, mas tem um momento que eu tenho que falar sério com ela, né, te falar, não pode fazer isso, assim, você me machuca, né, ela tá me puxando, alguma coisa assim, então, de chegar e quebrar um pouco esse, esse nosso jogo e ser mais direta, mas, e tem vezes que as crianças olham e falam, não sei, gente, porque, porque a gente tá tão um outro jogo, isso não é hostil, mas o que eu tô querendo dizer é que a gente, às vezes, tá tão um outro jogo a um palhaço, a gente chega com outra, chega ressignificando o espaço que as pessoas não acham muito que a gente é gente, então, acho que, às vezes, a gente tem que falar, não, a gente é gente, então, um palhaço, você não pode bater nele, gente, né, acho que é isso, tem, estar dentro da brincadeira, manter o jogo, manter o espetáculo, tal, tem alguns momentos que realmente tem que quebrar, né, tem que quebrar, quando a gente fala quebrar é fazer uma cisão, você olha, licença, preciso parar agora porque tá acontecendo tal coisa, né, mas, e aí tem que ter essa percepção pra saber qual é o melhor momento pra cada uma vez, e aí é fazendo. tem um, é, quarta, habilidade só tem jeito de ficar fazendo mesmo, né, então, não tem outra alternativa, é, tem um, tem duas coisas, na hora que você foi falando, tem duas coisas que eu quero perguntar, eu vou, eu vou fazer as duas, mas aí você vê a ordem que você quiser pra responder. uma outra dúvida que eu tenho é como que você faz, como que você, de alguma forma, identifica, mobiliza, reage a um grupo apático, porque a gente pode enfrentar isso em equipes também, você pode ter equipes, aliás, a humanidade tem estado muito apática, né, ou ela é polarizada, muito louca, ou ela é apática, indiferente, né, Há vários problemas que tem por aí, então, como que, como lidar com isso, então, essa é uma pergunta, tá, e a outra, é, você, eu percebi que você foi falando, ao longo da, 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 das suas respostas aqui, reflexões, você falava do jogo, o jogo, o jogo, o jogo, é, a pé, a apresentação, o ato ali, da, do que você tá demonstrando, você trata como um jogo? Por que que você fala de jogo? Por que que você fala que é um jogo? Eu falo que é um jogo, porque ele tá aberto a mudanças, então, quando, quando eu falo assim, é, eu vou fazer uma apresentação, é, é um espetáculo, tudo bem, é um espetáculo, mas quando a gente, é uma cena, uma cena, parece que ela tá pronta, é como se ela tivesse sido gravada, e colocada, ela, ela, vai sair intacta, onde ela for apresentada, ela vai ser intacta, porque ela foi gravada. Quando eu falo do jogo, é porque, é uma cena, pode ter um texto, pode ter personagem, pode ter roupas, pode ter tudo, ter o que tiver. Mas, se acontecer alguma coisa, a gente tem que estar preparado pra mudar. A velha história do teatro, se cair um refletor, você vai continuar fazendo? Vai cair no seu pé, o que você vai falar? Se quando você foi colocar, rasgou a roupa, o que vai fazer? Você vai fingir que nada aconteceu? Ou você vai introduzir isso de alguma forma na sua cena? Então, por isso que eu falo do jogo, né? O jogo dramático, né? Que a gente, porque está sempre aberto a mudanças, porque tá acontecendo no presente, tá acontecendo agora, pode acabar a luz, pode acontecer muitas coisas. Então, por isso que eu falo que, eu gosto mais de falar do jogo da cena, né? Mas, e o jogo, ele vai ter as regras, as regras é que nós estamos em 2023, ou as regras de nós estamos em 1923. Então, eu tenho que saber essas regras pra gente estar jogando essa peça, né? Então, mas, estar preparado para o que não dá. Aconteceu alguma coisa? Entrou bêbado? Entrou alguma coisa, né? Não sei. Não precisa estar bêbado. A outra pergunta, por favor, responda que eu já fui, dei uma viajadinha aqui. Com a apatia. A apatia. apatia. Olha, os palhaços têm uma palhaçaria, enfim, ela tem algumas coisas de dramaturgia que foram ficando de tanto que elas funcionavam. Então, e a gente, às vezes, tem que encontrar nesses clichês um frescor. bom dia, senhoras e senhores. E no ouvir, fala mais alto, bom dia, senhoras e senhores. Porque isso realmente acontece. Às vezes, você chega pra apresentar numa escola, pra apresentar no teatro, quando você fala bom dia, as pessoas estão... E é não ignorar que isso está acontecendo e cutucar. Cutucar mais forte. Ramon Jacói fala dos cavalos, mas cutucar um pouco mais forte. Às vezes, a gente precisa dar uma balançada. Eu sinto um pouco, às vezes, em algumas turmas, dando aula, que as pessoas estão um pouco apáticas, estão com menos energia pra fazer as coisas. E aí, escuto um pouco, mas provoco também um pouco. Eu acho que é interessante a gente provocar. Provocar no sentido de esteja no presente, porque, olha, a gente tem essa falsa segurança de que amanhã vai estar tudo igual ao que está hoje. E, não, as pessoas... Tudo é... Tudo é mutável, né? Tudo é impermanência, né? Então, alguma pessoa pode falecer, esse ano eu perdi a minha diretora. A gente já estava tudo feito pra gente fazer o espetáculo, já tinha um verbo, eu perdi a minha diretora. Isso, ela faleceu. então, isso é algo que se a gente não viver o presente, né? E aí, eu acho que isso, teatro, ajuda muito. Intensamente, não vai ter não vai ter o momento no futuro que você vai viver esse momento de agora. É só agora mesmo. E como que você provoca eles? O que que você faz pra provocar o pessoal a viver o presente? dentro do jogo. Hoje a gente fez o jogo, né? Mesmo isso, hoje foi o penúltimo dia de aula, né? O último dia vai ser o dia primeiro. Aí eu falei, gente, tá? E vamos, porque às vezes a gente vai fazer a cena as pessoas, né? Não querem entrar na cena, não querem apresentar, querem ficar sentadinhas. E eu falei, eu nem sei se eu vou dar aula no ano que vem aqui, eu não sei como vai ser, vocês não querem aproveitar esses 15 minutos? Vocês querem ficar sentado? Ou vocês ficam sempre? Vocês não querem fazer? depois a gente não sabe as pessoas que estão aqui se vão estar aqui depois de novo. Vocês não querem fazer isso? Nossa, professora, falar isso. Eu falei, é real. E dá um certo chacoalhão. Eu acho que as brincadeiras, né? As piadas, alguma coisa assim que seja leve ajudam também a gente dar, sair do conforto, né? Da zona de conforto, a professora. Acho que são essas provocações, acho que o humor ajuda muito nisso. A gente poder rir em conjunto, assim. E traz também uma... um vigor, né? revigora também. A gente se sente em comunidade também. É legal vários pedaços em que você estava trazendo reflexões. Eu me lembro das falas do Mohan. Edgar Mohan, não sei se todo mundo já conhece Mohan aqui. O Edgar Mohan é um... ele está com 101 anos ativo e produzindo. Ele que criou o pensamento complexo, né? A conceito de complexidade, a forma de pensar, do pensar complexo, foi o Mohan que construiu. E é uma figura brilhante. E o Mohan, ele traz, em uma das falas das apresentações dele, ele fala que a vida é uma constante... um constante conjunto de decisões e que toda decisão tem uma aposta. E as apostas precisam de uma estratégia. E a estratégia significa você ir corrigindo o rumo se pelos estímulos ou coisas que você vai percebendo ao longo do caminho, você notar que não está indo para o lugar onde você gostaria. Então você tem um desejo para algum lugar que você quer chegar e aí os caminhos até chegar lá não são conhecidos. E você vai trocando. Que é um modelo bem diferente da estratégia cartesiana que a gente aprende em gestão, né? Você cria um plano, você enquadra absolutamente todo mundo naqueles trilhos do plano e as pessoas têm que obedecer exatamente o plano que alguns gênios criaram em algum momento do tempo. O Mohan desconstrói tudo isso, né? Na lógica da complexidade, as soluções vão emergindo a partir da interação do que ele chama de agentes autônomos tomadores de decisão baseado em feedback, né? Que são as pessoas que pensam, não os sujeitos doutrinados e controlados do Descartes. E aí, nesse processo, quando você fala de pensar em jogo e aí, ah, rasgou a sua roupa, caiu o projetor, são os movimentos da incerteza, as coisas que podem acontecer que te tirariam do caminho daquele plano original que você fez. E o que você faz? Você ignora? A mensagem que você traz é, não, você incorpora isso, você acolhe isso, abraça isso dentro da realidade que está posta e o que você faz para ir mais próximo daquilo onde você gostaria nas condições de roupa rasgada, de menos iluminação que você estiver enfrentando ali. Mas não ignora a realidade. Esse é um aprendizado bastante forte. E aí, eu sei que o tempo vai ficar longo aqui, mas eu gostaria se você puder trazer alguma reflexão e palavras que você entenda relevantes aqui também, o ponto, tudo que você vai me trazendo, ele me mostra, pelo menos para mim, me toca da forma assim, a palhaçaria, o seu ofício e o exercício humano de ser palhaço, aprende a viver na incerteza muito mais facilmente do que vários outros ofícios que já recebem, de certa forma, a cartilha pronta. Está aqui, a cartilha é essa, siga a cartilha e você vai ter sucesso na sua vida. Então, do palhaço, as artes como um todo, elas não são assim, você vai sentindo, vai sentindo, vai vivendo, vai caminhando. como que você traz ou que reflexão que você faz, se você já fez ou enfim, como que você olha o lidar e o viver num ambiente de incerteza, entendendo a incerteza não como a definição convencional de coisas que eu não consigo prever de jeito nenhum, mas de surpresas que ocorrem, de imprevistos que ocorrem fora daquilo que eu originariamente planejei, que é uma realidade de todo mundo, apesar das ferramentas da administração convencional que é a que mais se ensina, já não servirem mais, como que é que a gente lida então com isso, como a gente vive de uma forma mais serena na incerteza, o que que a sua experiência nessas duas décadas de palhaça pode acrescentar, agregar nessa caminhada? Eu acho que é, vou fazer um resumo do que eu falei, eu acho que tem a questão das referências, que eu acho que é o conhecimento mesmo, eu acho importante em qualquer área, né? Acho a escuta que é saber, saber, saber perceber, né? Perceber, se colocar primeiro para perceber, respirar e perceber as coisas, né? Estar no momento presente e entender que que não falta nada. No sentido com os recursos que temos, recursos, repertórios, né? A gente fala de repertório, né? O repertório que eu tenho, eu consigo resolver essa, eu vou conseguir resolver o que aparecer. mesmo que o meu repertório seja saber quem eu chamo para me ajudar, né? Eu acho que saber que eu vou conseguir compreender que talvez aquilo, estou precisando de uma dupla, eu não vou sozinha para o hospital, eu preciso de uma dupla, porque tem várias coisas que acontecem e que é bom estar em dupla, né? Eu acho, acho que é isso, assim, acho que é isso. Muito bom, maravilha, muito obrigado por esta hora de trocas aqui, de experiência, espero que quem assistiu e quem assistia goste, se quiser deixar o seu contato, eu não sei se estava lá na apresentação, mas a gente pode pôr no chat aqui que também fica disponível, caso algum... Meu contato de e-mail, meu contato de... Qual seria o meu contato? A Companhia do Asfalto é uma possibilidade de busca, não é? Isso, Companhia Asfalto de Poesia, pode me chamar também mariasilvia.nascimento arroba gmail.com São possibilidades, acho que é isso, aqui no chat, contatos, tem o Instagram também, mas pessoal o meu Instagram, né? Mas pode chegar lá porque hoje em dia, né, a gente mistura sempre com o pessoal e artista é muito assim também, né? A gente mistura muito os nossos trabalhos, precisa mostrar também, né? Precisa compartilhar com as pessoas, aí... Muito bom, muito obrigado de novo por essa experiência, por essa troca. Obrigada, eu. Eu espero que todo mundo aqui veja a relevância, né, de expandir o nosso repertório, vejo várias vezes a Maria Silvia foi falando de repertório, de ter parceria, de experimentar, então são habilidades fundamentais pra gente ir testando, experimentando, compartilhando, trocando, vivendo o presente e respondendo aos estímulos e as coisas que ocorrem nele, tendo alguma visão de pra onde chegar em vista, então é uma construção que não tem uma receita de bolo e isso faz com que seja mais difícil de compreender numa expectativa de quem quer receita de bolo, mas muito mais divertido de viver, né? Quem quiser caminhar. Muito bom, muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Laledes, obrigada, Gabriele, que estão falando aqui, agradecendo. Então, um grande abraço pra todo mundo. Espero que a gente se veja mais. quem sabe? Com certeza. Não é? Tchau, tchau, gente. Obrigada, bis. Até mais. Tchau, tchau.